Nessa época do ano é comum as pessoas usarem as superstições nas cores das roupas na virada do ano. Por exemplo, o vermelho significa amor, amarelo sorte ou dinheiro e o branco representa a paz. Nós viemos até uma loja de confecções aqui no centro de Telflotone e eu converso com uma das vendedoras, a Terezinha Reis. O que é mais procurado nessa época do ano? O tipo de roupa e quais as cores que os clientes mais procuram? Na verdade, hoje está procurando muito casual, um casual arrumado que você usa em qualquer época, tanto nas festas de final de ano e tanto em casa para um churrasco ou para uma coisa. Agora, o branco continua ainda na tradição. O vermelho está muito pouco procurado, o amarelo muito pouco, mas o branco ainda continua na tradição. Todo mundo quer uma pecinha, uma blusa, uma calça, mas quer um branco. O carro-chefe é o branco. O carro-chefe continua o branco. Todo mundo querendo mais paz. Todo mundo querendo mais paz, que realmente é o que a gente está precisando, né? No geral, Natal, essa época de fim de ano, que combina com o Réveillon, dá uma crescente no número de vendas? Esse ano, em especial, comparando com o ano passado, o fluxo de pessoas para vendas, pessoas de fora, muita procura, foi excelente. E a gente não pode nem reclamar, a gente só tem que agradecer. Foi muito bom o fluxo, as vendas e procurando sempre de tudo. O presente desse ano não foi só aquela coisa baratinha. Ah, eu quero só... você tem blusa de 20 reais? Não, não foi isso. Foi bem diferente esse ano, foi muito bom. Terezinha, quem é mais super... O homem ou a mulher? A mulher, mas quando o homem é, ele é, viu? Ele usa tudo, a bermuda, a camisa, ele quer tudo, sapato, tênis, tudo ele quer. Branco também. Eu acho que isso aí é igual, quando ele é. E tem uns que não importam com nada não, usa qualquer cor também. O quão a mulher, casa é igual, não é? Obrigado.